Aí Breno, a gente tá precisando de uma mina pra dançar naquele nosso videoclipe lá, mano Oxi, boy, eu já sei uma, meu mano, fica suave Quem que é a mina, mano? Fala aí Tá ligado que é o Beno, né? Essa mina é Tik Tok, ela ensina passinho pra minha tropa toda Já chamei a Vanessa Lopes e ela brotou fazendo o oar Trago o quadril e atirar usando a bunda Se os policia embaçar é fuga Trago a história da minha garuba Só não filmo o bolso da bermuda que é muito popo Grana na contagem, essa inveja desses caras falsos Essa menina já vem jogar bunda, sabe que o Rabel vai no pelo Vou descer pra pista, te encontro no beco Hoje eu vou contar uma história que já aconteceu comigo Só pegava a garota de condomínio Alfa Verde, que queria Grava Tik Tok comigo Eu só disse que vai sentar Se eu fizer o passeio Então já mandei o ar Ela já ficou sem roupa Eu vou deixar o ar Ela fazendo o passinho, dançando a minha música Eu falo uou, 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 uou Não me leva a mal, 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 mal Gostei Desde o pergocete dentro da mente Pude que tem o meu controle sua mente Ela dançou o ar até na minha frente A Vanessa ouve e já elude a gente Pega o scissor, bota os no copo Fazendo as minhas malas indo pra Marrocos Encontre as patricias lá no aeroporto Dinheiro até me impedindo voto Tô lucrando mais que esse consórcio Todos meus manos dentro do cartório Ficou com seus homens pedindo o divórcio Porque elas viram a Vanessa fazendo o ar Uou, uou Trago a adriu e atira usando a bunda Se os policia embaçarem fuga Grave story na minha garuba Só no filme doce da bermuda Que é muito pago Grana na contagem Essa inveja Tantos com os fãs Baby, vou no teu condomínio Mas eu não escuto um quilo E tô com um quilo na bag Quer marcar, não é Louisville Todos seus amigos de mim Nenhum tem meu bicho Na sobrancelha dos vinhos Tira a foto com mim Tira a foto com os fãs Tira a foto com os fãs Tira a foto com os fãs